É preciso que nós façamos uma transformação da nossa forma de relacionar, restabelecer algumas habilidades que eu acho que a sociedade brasileira, os cidadãos estão perdendo, que é a capacidade de dialogar, a assunção de responsabilidade, uma forma cooperativa, colaborativa de viver. Acho que se nós conseguirmos iniciar um trabalho de mudança dessa cultura, eu acredito que a gente consegue resolver o problema da judicialização, tendo em vista que a judicialização não tem repercutido na qualidade das relações sociais. A justiça restaurativa é uma das formas de se fazer a justiça consensual. Ela tem como um pilar de sustentação a responsabilização. E o outro pilar seria a não punibilidade, de modo que o autor de um ato lesivo, de um ato que causa dano a alguém, ele se responsabiliza por esse ato e a tendência do processo restaurativo, com a participação da vítima, da comunidade, de pessoas que são afetadas direta ou indiretamente por aquele ato lesivo, por aquele ato de violência, elas participam de forma dialogada e tentam construir uma nova relação para o futuro, como é que elas vão continuar a conviver. E se não houver uma forma de restaurar esses vínculos que são esgarçados com o ato lesivo, a tendência é de um crescimento da violência, é o que se chama da espiral da violência.